É uma categoria ser mais respeitada em detrimento de outros que têm o mesmo valor e que têm o exercício profissional com muito mais sacrifício. Então, senhor presidente da Câmara, tenho certeza que o senhor e os demais vereadores serão sábios, serão capazes de sensibilizar o gestor desse município para que essa realidade seja revista e que esses trabalhadores cumpram o seu papel, cumpram o seu horário de trabalho, sua carga horária, mas com um salário digno, com condição de retornar para a sua residência e estarem satisfeitos com a sua profissão e com o dia de trabalho que têm. Então, no momento era somente esse, esse inicial. Em outro momento oportuno, a gente teve o direito de pedir a parte para complementar informações, a gente teria muitas informações a nível de questões de sistema de saúde no Brasil. para onde é que nós temos que ir a partir de agora, que o nosso SUS é viável, o nosso SUS é importante, todo cidadão brasileiro precisa do SUS, mas o que é que mais funciona? A média e alta complexidade, a elite tem acesso à alta complexidade e o povo não tem acesso ao mínimo, que é os cuidados de saúde na atenção básica. Então, oficialmente, presidente, era isso, depois a gente pode retornar no debate. Muito bem. Eu gostaria de registrar a presença do senhor Davi, no vice-prefeito, e convidá-lo para fazer quarta mesa. O senhor Davi está se restabelecendo e fez uma cirurgia cardíaca e, aos poucos, estava voltando ao trabalho. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de falar aos membros da mesa, se for se tratar de uma audiência pública e nós também queremos ouvir a população que tem para falar, eu gostaria que os senhores fossem mais breves em suas falas. Vou me dar o vereador Adalide, se quiser fazer outra palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que compõem a mesa. Em nome do presidente dessa casa, eu saúdo a todos que vieram prestigiar essa audiência pública. Dizem para vocês que, quando eu, juntamente com o vereador Armando Barboso, o vereador presidente Sérgio Goeias e o vereador Roberto do Mercado, assinamos o requerimento pedido a essa audiência pública, foi preocupado com a situação do jeito que está. E vocês sabem que eu também sou servidor, assim como vocês, eu sou servidor já vai fazer 20 anos, também não sei o que é um aumento real no meu salário de base desde a época do concurso. E nessa noite de hoje eu não vim aqui para dar discurso, eu vim aqui para escutar o que vocês têm para falar. Era só isso que eu queria falar e uma boa noite a todos. Muito bem. O vereador, por favor. Boa noite, presidente. Em nome do presidente Kiko, cumprimento a todos, contando também a mesa. Quero dar uma boa noite também aqui para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Mercado, o Partido também. E a todos vocês que se encontram aqui conosco hoje, dizer que é uma alegria que a gente está aqui hoje. A gente fica feliz quando a gente vê vocês, reivindicamos o direito de vocês. E sem certeza que todos juntos a gente conseguimos conseguir nosso objetivo. Dizer também que eu fui um funcionário do município durante quase 10 anos. Eu sei as dificuldades que vocês estão passando, eu sei as dificuldades que o município está passando. A gente entende as condições e com certeza a gente tem o que está atento a tudo isso que está acontecendo. Desde 2006, que vocês não tem aumento nenhum, o salário está muito desfazado, as condições de trabalho também muito ruins. E pode ter certeza que nós vamos buscar a Câmara, trabalhar junto com o Executivo, que a gente possa não dar só a decisão do salário de vocês, mas também as condições de trabalho, que a nossa população também possa ser atendida, porque eu tenho certeza que nós temos todos os trabalhos de trabalho para vocês. O que vai ganhar é a população, é todos nós. E como não vê a nossa fixação disso aqui, a gente está aqui para ouvir vocês. Eu agradeço a todos, boa noite. Estou sempre à disposição de todos vocês e da população. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. E é um outro ofício para praticar carreira. E se tiver um atrio, para mostraria todo o exercício, para poder ajudar, a espontade, a espontabilidade, para poder dar o ano de inscrito também, mas também não ouve o impacto que não previsto. Quando o crédito tiver mais, o salário vale, R$ 97998. Hoje é 3 de outubro de 2019, quinta-feira, estou aqui na Câmara Municipal de Guajara-Mirim. Audiência Pública sobre a Saúde Municipal. 7h55 da noite. Então, é muito injusto, é muito injusto o que está acontecendo. E outra coisa também, porque... A gente fica pensando que é muita cobrança, né? É muita cobrança, você tem viola, você tem outra casa, você tem que viajar, você tem outra doença. Mas o que está sendo colocado em outra partida? Então, é muito injusto o que está acontecendo. E eu espero que seja tomada de fazer o seu desenvolvimento, para que os servidores possam ter um melhor salário, que eu tenho que implementar a espalubridade, para que eu tenha uma melhor qualidade de vida. E a gente fica aqui. Então, o senhor Tomir, o presidente do Sartre, é o professor de uma palavra. Aqui é feio, tá? Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos, Sartre, Boa noite a todos os brasileiros. Se eu prestejo, antes de me dizer a minha palavra, eu gostaria de fazer a parte... para fazer alguma apresentação com a nossa população com a nossa comunidade com a nossa comunidade Boa noite pessoal Vamos lá Essas imagens aqui foram registradas Algumas das poucas imagens registradas nesses últimos 5 dias de greve dos servidores da saúde no município Então Vocês sabem que a gente está em greve desde o dia 23 de setembro e nós estamos na segunda semana de greve e essa audiência pública foi agendada na Câmara meses atrás Então essa audiência não tem relação direta com a greve Foi uma coincidência Então vamos lá Essa imagem aí é de ontem lá no Delta O movimento de greve foi lá no hotel fez a mobilização do centro 12 É saído É lá no domínio Barroso Aquele posto que está parado lá dinheiro público Vai fazer o que? 3, 4 anos já que o posto está parado E a gente, o movimento de greve foi lá em cada unidade dessa denunciar e apresentar para as autoridades Esse posto aí é condição de trabalho para a gente É condição de trabalho para a gente e ampliar o direito à saúde da população Fizemos aí a nossa manifestação Fizemos o café da manhã ontem porque tinha o tempo do outubro rosa e esse é do outubro de luta Vamos lá Olha lá o nosso café da manhã Tinha as pessoas da comunidade lá também Olha aí Paramos para tirar uma foto Olha o Matagal que está oposto Recurso Federal Altamino Barroso Avenida Doutor Levergério São Guarparé Esse aí, pessoal Olha aí Esse é um termigrônico Lá dentro do posto de saúde Carlos Chaves Lá dentro da farmácia Olha lá 33 graus O ar-condicionado está quebrado 33 graus Ali embaixo tem 9,1 É a temperatura dentro da geladeira Tinha que ficar no máximo até 8 Lá está tão quente Estão quente Que até a geladeira Está esquentando dentro Vamos lá Olha lá Isso foi anteontem 39 graus 39 graus Dentro de uma farmácia Que tem medicamento Para hipertensos Diabéticos E etc Está há 30 dias Praticamente Sem ar-condicionado lá E os gestores Têm conhecimento disso Não podem alegar Que não sabem Olha aí Este é o Tamiro Está vendo aí A obra Parou Está vendo aí Olha como é que está lá dentro Olha lá Olha lá As madeiras Internais Já apodrecidas Lá no fundo Está vendo Olha como é que está lá dentro Virou uma latrina A unidade de saúde A gente lá Olha Olha aquela Aquele panquinho lá na frente Onde é que foi Está lá Vamos lá A função Olha como é que está lá dentro Isso é a estrutura Isso é a estrutura Que a gente está vendo hoje E o sindicato O movimento de greve Está denunciando isso Olha as telas lá dentro Como é que estão Estão sendo Depredadas Vamos lá para frente Olha aí Os nossos colegas Nossos foram A bola A gente Ontem A nossa greve animada É Bastante Forte E é bem animada Isso aí Entrevista em rádio De novo em rádio Lá A gente está Em movimento Comunicado Na frente O hospital regional Olha aí Nossos companheiros Todo mundo está animado Na greve Isso aí É uma sala De dentista Dentro da unidade Olha as condições Da sala Como é que está Não está bem Não está boa para ninguém Mais uma vez A gente lá Essa é a situação Dentro da unidade de saúde Vamos lá Olha aí Isso aí é a fese De rato Barata Calanco Sei lá O que é Lagartixa Osgas Isso aí É nosso novo Vim de greve Lá na feira Sala do Rio Gente Está vendo aí Nós vamos lá Conversar com o povo Eu vou contar Uma coisa para vocês O povo está Pilhado Eu não vou poder Usar a palavra Que eles estão falando Aqui Não Fica bem não Então essa aí É a nossa manifestação Também Nós tiramos Essa foto Também Lá na frente Da prefeitura Isso aí também De novo A gente está Fazendo monitoramento Dessa farmácia lá 35 graus Conselheiro Olha aí 34 graus A gente está fazendo acompanhamento Essa temperatura Tinha que ficar até No máximo 25 graus Mais que isso Já o medicamento Começa a falhar Está vendo aí Esse aí Foi o dia da chuva Quinta-feira Aquele dia Que o oficial Ela foi lá Foi o dia Mais Mais Riozinho Que teve 31 graus Então pessoal Essas são algumas Das imagens Que a gente registrou A gente tem um banco De imagens Enorme Para não tomar muito tempo Aqui Dos nossos ilustres Palestrantes Depois da população É muito importante Que vocês População Vejam a situação Que a gente está encontrando São situações Muito precárias E o nosso reivindicação É a indicação Por valorização profissional E também Com mais força Por condições estruturais De trabalho Não adianta também A pessoa Ser bem remunerada Se chega lá O teto está caindo Na sua cabeça Então Algumas fotos Para a ilustração Tobias Agradeço aí Pela parte E agradeço Pela atenção de vocês Quem quiser Quem quiser Foto A gente está Obrigada Obrigada Então gente Essa aí É o reentrado Da nossa saúde Aqui em Guajaraminho Eu queria deixar Aqui por nós Companheiros Nosso colega O nosso sindicato Ele foi fundado Em 29 quilômetros Em 2003 Faz esses 16 anos E agora Que vieram dar conta Que o nosso sindicato Não existe Nós temos aqui O E-Digital De convocação Da nossa eleição E posse Da diretoria Foi divulgado Em jornal Errado Aqui está a nossa pauta De eleição Registrada E posse Registrada Do cartão Aqui nós temos O nosso CPJ Que foi tirado Hoje Que estão falando Pelos cantos Da cidade Que o sindicato Não tem o MPJ Então está aqui Tirado hoje Quem quiser Tem acesso A tirar o MPJ Do sindicato Tirei o acerto O sindicato Que estão se puxando Por aí Que tem uma dívida Muito grande Tirei hoje Ao Ministério do Trabalho A certidão negativa Do nosso sindicato Aqui está o documento Do retenimento Que eu solicitei Pedindo a nossa carta Sindical Para vocês terem uma ideia Assim Esse documento Ele foi tratocolado Em 2014 Foi divulgado No Diário Oficial Da União Da União Solicitando a nossa Carta Sindical Aonde diz assim Esse documento Será Do Ministério do Trabalho E Emprego Aguardando O manifesto Da carta sindical Do sindicato E dos servidores Da saúde Está aqui Nós ganhamos duas ações Com o sindicato Que eles tiram Que não tem Se está indo lá Que não tem validade Ganhamos Auxílio de alimentação Com vocês São coercedores E ganhamos Do laudo Dessa novidade Está aqui Vou ter um pedaço Aqui para vocês Só da sentença Onde fala Condeno o município De Guajará Mirim A pagar 40% Do vencimento Básico Para todos Os servidores Da saúde Quem deu a sentença E assinou O doutor Eide Carlos Soares Está aqui Aqui eu tenho A cópia Da nossa ata Que nós Seguimos todos Os truncos legais Para essa creme Tivemos Há muito tempo Conversando Mas nunca tivemos De ato Precisamos Para entrar em creme Aqui Todo documentário Dizem também Que o presidente A ONG O presidente Está afastado E não trabalha Está ganhando Dinheiro Da prefeitura Eu não tenho culpa A ser O estatuto Do nosso O estatuto Servidores Me dá o direito A lei A lei CLT A lei CLT O artigo 1543 O entregado É leito Do cargo De administração Sindical Representante Será o direito De ajustamento Para representar A sua entidade Gente Só que entende O direito E o dever De dizer Que o sindicato Está ilegal É a justiça E mais ninguém Aplausos 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 Depois que nós Estamos levantando A bandeira Como vocês Viram aqui Vocês viram Essas fotos Estão recentes Agora o sindicato Está ilegal O presidente Está ilegal Aplausos Na justiça E vamos Aplausos Aplausos A luta É nossa É nos perdidores E conto com vocês E continuar A nossa igreja Aplausos 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 Muito bem Tobias Gostaria de registrar A presença Do professor Doutor Quiroga Diretor Do campo Da Unite E convidá-lo Para fazer parte Da mesa Doutor Sinta-se à vontade A cadeira Aqui para o senhor Convidar A senhora A senhora Cordelia Ele vai vir direto Vai ter a pessoa Melhor Para responder A todas as perguntas E falar sobre Tão sonhado O PSS Eu sou funcionária Também estou de junto Eu tenho um homem de preto Por acaso Boa sorte para vocês Estou vendo Que o pessoal Não sei se é o pessoal Ou é o mais funcionário Que está aqui Eu tive a empresa Também com essa questão Salarial Fazendo a minha parte Obrigado Porque na época Que eu fiz O concurso Em 2007 Eu tenho um vídeo Do teu casamento O novo concurso Estava para a média Eu perdi Eu perdi Então quem for ver O edital do concurso Ele vai estar lá Assim Mas a questão Que eu estou hoje Aqui Eu estou justamente Para reivindicar O que a maioria Pede Principalmente Condição de trabalho Porque como bem O Romes falou Ele foi muito Taxativo É bem claro A nossa saúde Ela está sofrendo Hoje Uma injustiça Eu não consigo Trabalhar sozinha Sem o técnico Sem o enfermeiro Sem o agente Comunitário Eu não consigo Se eu consigo O que adianta Ser valorizada Trabalhar bem Se quem está na ponta Porque o primeiro Contato com o paciente Não está motivado Eu vou ganhar Alguma coisa com isso Será que eu vou ser feliz Porque eu estou sendo Bem remoderada E minha categoria não Eu sou funcionária pública Eu sou do sindicato Eu sou filiada Ou se sabe Hoje eu estou Gestora Por que eu aceitei Ser gestora Justamente Para tentar entender Por que a saúde Não monta em Guajaramirim Porque não é de hoje Eu estou aqui Há oito anos E há oito anos Eu faço visita domiciliar No meu carro Para quem me conhece Sabe disso Eu precisava fazer isso? Não Não precisava Mas o que está acontecendo? A gente sofre Um problema de gestores Em Guajaramirim Muito cego Nos últimos anos Foram trocados De gestores Só de secretário de saúde Se a gente for contar Tem uns doze Nesse tempo todo É muita gente Os processos não andam Mas eu estou aqui Representando o secretário Mas só para comunicar Que ele está chegando Ele vai responder Melhor os seus de vocês Porque se melhorar a saúde Para todo mundo Melhora para mim E melhora principalmente Para a população Chega de descaso Porque a gente sabe A questão dos ar-condicionado É geral Eu sofro calor De sala E aí eu penso O que acontece? Há meu processo O processo passa um ano Aí daqui vai ter que abrir de novo Vai ter que começar de novo É muito chato Então a gente tem que estar Pegando os processos Colocando o braço De baixo do braço E atrás Para ver se anda Eu levei o processo Para Porto Velho Para ver se anda Eu tive que levar A paciente De amantear isso No meu carro Sábado Para Porto Velho Porque ele ficou De fora de ônibus Isso não é para estar Acontecendo aqui não Gente Guajaramilha é uma cidade rica É cheia de gente chique É cheia de vereador Trabalhando É cheia de profissionais Preocupados Com a saúde Não era Não era Então o que a gente tem que fazer? Valorizar sim Todos os profissionais Não a minoria Valorizam sim PCCS Já E é É É Pessoal Por gentileza Pessoal Agora Gostaria de começar Fazendo a palavra Nosso amigo Ligado Presidente Tá ligado Agora Agora Acabou a memória A minha pessoa Foi Com o Pessoal Inclusive Eu tenho Uma nota técnica No Ministério da Saúde E o problema Deve ser De saúde E está aqui E SF 24 É Por isso que tem que Acabou a Acabou a Acabou a Acabou a Acabou a apresentava vários componentes de tráfico, foi o voto vencido, expliquei a situação que gastamos uma fortuna com aqueles servidores que foram demitidos, que eles poderiam, o prefeito se ele quisesse na época, ele poderia, se ele amostrasse o relatório técnico explicado pelo Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde é entendido de saúde, quem sou eu, o conselheiro, e de conta o Ministério da Saúde, se o Ministério da Saúde diz assim, Guajarabirim, o seu campo são 125 ACS para você fazer a cobertura de toda a comunidade, de toda a sociedade guajarabiense de 47 mil habitantes, se o Ministério da Saúde avisa, são 24 ESF para atender a comunidade guajarabiense, quem sou eu para encontrar? Então nós temos que ter um discernimento, o que é correto dentro das normas técnicas, não foi feito, foi voto vencido. Outra coisa, já chegou em nossa mão, a LOA, relativo a 2020, uma redução de 10 milhões para o plano de saúde para 2020, seria o caso de 28 milhões, milhões. Inclusive, eu questionei, eu questionei, então, o seu secretário, quem está aí pode comprovar com o senhor, eu estou aqui com um relatório de gestão de 2015, para vocês terem uma ideia da gravidade, que é, se for aprovado, a LOA, relativo a 2020, nós, foi aprovado, 28 milhões, e gastamos 32, olha só como é que é, você fez um planejamento, uma programação, de 28 milhões, mas no real você gastou 32 milhões, e aquilo que você gastou, com o que você prestou, que era a qualidade, não se perde. Eu vou na reclamação generalizada. Vamos de outra aqui, ó, relativo a 2017. 2017. Em 2017, nós tínhamos uma programação de 24 milhões, 620 mil, 788,38 centavos. Gastamos 31 milhões, 446,214,67. Aqui, dá acesso a qualquer um dos senhores cidadãos. Aqui, ó, secretário municipal de saúde, que está no Ministério da Saúde, qualquer cidadão tem acesso. Eu vejo assim, a única secretária, de 2015 para cá, a única secretária que eu vi funcionar, temção básica, a rede primária, foi com a secretária Sâmia Belgar. O restante pode ser com a maçada, jogando o sexto turístico. Porque foi a única que deixou recursos no Fundo Municipal de Saúde. Os senhores têm ideia da noção, da nossa incapacidade, do nosso engerenciamento? Nós estamos hoje com mais de pessoas, milhões de parados, inestas. Isso me revolta. Isso me revolta profundamente, porque eu trabalhei tanto tempo em processo licitatório e fazia esse processo com 1.200, e passava cinco dias, batendo na máquina de teografia com oito concorrentes, fazia um mapa comparativo, um mapa de justificação e pagamento. E hoje, nós não conseguimos, em 12 meses, formalizar o processo licitatório. Isso é uma vergonha. O que a gente precisa fazer no Conselho Municipal? Eu não vim aqui para o enfrentamento com ninguém. A gente veio aqui para contribuir. Mas a gente tem que apontar onde está o erro. O que a gente está tendo hoje é muita coisa errada. Eu vou dar um exemplo para os senhores. Hoje, no nosso Conselho Correnaz, eu dou esse conselho e abracei a causa do seu vida, porque quando eu fui, a minha maior infelicidade da minha vida foi ter corrigido e ter feito o relatório de fiscalização do translato do Sonho Correnaz. Eu me senti o pior do ser humano, quando eu vi aquele ser humano passando mal e não poder fazer nada. Porque na hora eu fui servidor da minha vida e eu aprendi e fui treinado para eliminar o inimigo da pátria. Isso eu fui bem treinado para fazer isso. Eu não fui treinado para ver o sofrimento e não poder fazer nada. E estamos articulando junto com alguns deputados, com o próprio prefeito, secretários, para que a gente possamos trazer para cá a nossa clínica de mundiais. Já tem já um agendamento da Secretaria do Ministério de Saúde que ali no Brasil já tem uma conselheira, a conselheira Mari, que foi designada para acompanhar a gestão para lá, para que a gente possa fazer o que a gente pode fazer com esse recurso que está inerte. Poderemos remorcar para outros setores para que seja utilizado e que a população tenha, possa usufruir desses valores que, para ser grátis, tem prontos dos senhores. Então o progresso é muito mais sério, Suárez. Temos hoje o SEMAI. O SEMAI, para quem não conhece, é o Centro Municipal de Atendimento Agilicializado. Temos, trabalhando com mais de 200 crianças, com símbolo de dar o autismo e outras maléficas. E eu chegando lá, me senti sensibilizado à maneira como os professores estão trabalhando com aquelas crianças. E botando na nossa pauta, solicitando junto ao governo do Estado, o secretário de saúde do Estado. Porque tem muitas coisas que o Conselho está fazendo e não chega ao conhecimento de que o nosso trabalho é silencioso. Nós não podemos alarmar. Nós temos que fazer política de saúde pública, e não politicagem. A outra coisa, a gente já tem agendado essa reunião com o secretário de Estado. Assim que tivermos, nós comunicaremos aos senhores silenciados o que foi alavancado, o que vai ser resolvido. E ontem, um dos conselheiros chegou com o pessoal e perguntou, o pessoal aí está agregando e está perguntando por que o Conselho não se manifesta. Mas tudo que emprego é o Conselho, eu estou aqui para defender o usuário. O Conselho é dividido de usuário, trabalhador, gestor e prestador de serviço. Então, eu estou aqui para defender o usuário. Eu concordo com o presidente. Eu, particularmente, Marechal Rondona, que está com vocês. Mas como presidente de Conselho do Ministério da Saúde, eu não posso tomar partido. Porque é o mesmo martelo que eu bato na cabeça do gestor, eu bato na cabeça do trabalhador que não faz o seu trabalho. Inclusive, o nosso conselho foi desativado por causa disso. O Conselho Municipal chegou a fiscalizar, a outra hora da manhã saía às 13 horas e 45 minutos. E, simplesmente, o trabalhador não estava lá para fazer os exames laboratoriais de quem estava treinado. E tinha 17 pessoas que treinavam, entre mulheres, idosos, idosas, crianças. O que é que eu fiz? Notifiquei a ausência do trabalhador, mandando cópia para o diretor do regional, para o secretário de saúde, para o interno, prefeito, Ministério Público e Tribunal de Contas. Você aí, ele está doido. Ele não está doido, cara. Ele não tem que fazer a sua parte. Se na minha casa eu não dispenso nem para o filho, eu vou dispensar o CNV que é assalariado para fazer o seu trabalho e não faz. Então, nós temos que entender qual é a função de cada um, o que cada um tem que fazer. Nenhum dos meus conselheiros são renumerados. Todos eles são voluntariados. Nós temos dificuldade, porque nós não temos um corpo desadministrativo. Se eu, Alberto, não for ao conselho ajudar minha secretária a executar administrativamente, a documentação não sai. Isso não é função minha. Eu não sou servidor do secretário do Conselho Municipal de Saúde. Eu sou um conselheiro. A minha função é fazer política pública, é fiscalizar se o recurso que está sendo, foram gastos para ser empregado. E com essas atividades que eu tenho, eu fico praticamente com a mão atada. Porque se eu não fazer esse trabalho administrativo, o nosso conselho para. E eu fico magoado com isso. Porque muita gente, o senhor não tinha. Conversei com o doutor Quiroga em 2017, 2018, fizemos uma palestra, contei para ele a nossa história, ele ficou como vida. E a gente queremos ajuda, tanto da IFRU, quanto da UNIR. É importante que vocês ajudem o consigo. Nós precisamos de ajuda. E temos agora. Uma chegada do secretário de Saúde, vou convidá-lo para ele substituir a cordeca na mesa e já fazer outra palavra. e já fazer uma palavra. Peço que o senhor seja mais breve nas falas Porque é como a minha palavra E o que faz? Mostrações iniciais? Três minutos? Três minutos? Boa noite a todos Para mim é uma satisfação visualizar esse plenário lotado E ver quantas pessoas estão preocupadas com o sistema de saúde do nosso município Eu sei que os problemas que nós encontramos hoje no sistema de saúde de Guajaramirim Não são poucos Cada um dos senhores tem uma lista enorme a ser relatada aqui hoje Se formos relatar cada uma das observações que seriam colocadas por cada um dos senhores Nós ficaremos a noite toda fazendo esses relatos Eu sei de todas essas dificuldades O que eu posso dizer para os senhores É que eu estou tentando nesse curto período de tempo Buscar o que é mais prioritário Para tentar resolver primeiro Mas eu penso em resolver tudo aquilo que os senhores me ajudarem a resolver Eu entendo que nós temos uma dificuldade enorme Que foi criada como uma bola de neve ao longo desses 18, 20 anos No sistema de saúde de Guajaramirim Nós poderíamos estar muito melhor Mas tem certas coisas que me animam todos os dias Tem muitas coisas que me alegram A cada dia que eu passo nessa secretaria Hoje mesmo nós fomos agraciados pela Assembleia Legislativa Com a moção que a Dona Ivane foi lá receber Pelos serviços prestados na saúde no hospital regional Há 20 dias atrás Um assessor de um deputado estadual Foi atendido no hospital regional E ele fez questão Quando ficou sabendo que eu era o secretário De vir parabenizar a equipe daquele dia Porque ela fez um trabalho excepcional Ele chegou lá com o coração fechado Achando que era o que todo mundo estava dizendo Mas eu estava com cinco Lezão nas coronais Nas coronais principal Do 90% Eu fui salvo por Deus E pelos profissionais que estão aqui Aqui são vocês Eu fiz cinco procedimentos cirúrgicos Se chama angioplatia Onde eu coloquei quatro estentes E limpei uma das minhas veias Das minhas rodais que eu fiz Então, de cinco principal Que do jeito que eu estava aqui Com essa emoção Eu podia morrer sentado Deus e vocês profissionais me salvaram Obrigado, a gratidão Vou levar para o resto da minha vida Obrigado, Davino Gostaria de falar para os senhores Que se fazem presente Que tem uma lista Se alguém quiser fazer uso da palavra A lista está aqui A lista vai correr Porém, se eu levantar a mão Que a Lívia vai E a gente vai chamando aqui Os senhores terão direito a três minutos Para fazer uso da tribuna E nós seremos igualados Com a questão do tempo Porque o tempo A nossa um pouco aqui Na mesa diretiva Vou convidar o enfermeiro Ronaldo Para fazer uso da palavra Bom, boa noite a todos Primeiramente, quero agradecer a Deus Para essa oportunidade Cumprimentar a mesa Cumprimentar a todos que estão presentes Que esse é o momento Fico feliz para a pessoa da Unir Os trabalhadores O pessoal da Infra E falar, gente Que essa luta nossa É para a qualidade profissional Então, tem que estar Tudo funcionando Aí, o que que acontece Muitas das vezes O que que é qualidade Você chega no hospital Não tem o material Para posicionar uma criança Isso não é qualidade Você chega no hospital Tem que comprar medicamento Uma coisa que eu acho absurda É um pai de família Sair com o seu filho Lá do bairro planal Para fazer inalação no regional Para fazer inalação no regional Porque falta o inalador Uma coisa básica Isso não é qualidade de vida Aí, muitas vezes Voltando um pouco Sobre a avaliação profissional Que o nosso amigo Rômulo falou Tantos anos Seria um reajuste salarial E quando tem Dê para outras categorias Nada contra Mas que seja para todos Porque todos os anos Têm que ser valorizados Não é verdade? Outro ponto Que eu coloquei aqui, irmão É sobre a insalubridade Nós ganhamos a insalubridade E agora tem um documento Falando que o hospital regional Que trabalha em pronto-socorro Em diversas outras áreas Vai cair para 20% Se nós trabalhamos com sangue Fluidos Pacientes com suspeito tuberculógico Como é que vai para 20%? Quanto a coisa que eu fico triste É com a inécia Dessa casa legislativa Quando se diz respeito Com todo respeito A fazer projeto Para as demais classes É uma inécia total E uma rapidez tão grande Para favorecer algumas classes Quando faz extraordinária Com todo projeto Para fazer mais fácil Se é fundamental e médio Não pode Não tem orçamento Mas quando é fazer Para favorecer algumas classes Rápido demais Tem orçamento Rápido demais Eles fazem extraordinária Então fica O meu desagrado A essa classe legislativa Outra coisa que fica também Aqui deixada bem claro É meu desagrado Alguns órgãos fiscalizadores Que falam que não podemos fazer greve Não pode isso, não pode aquilo Mas pode o pôr de saúde Ficar trancado 3 anos Sem funcionário Pode? Pode o pôr de saúde Para o seagrado Lá de reabilitação Ficar sem funcionário Lá no prédio parado Há ruínas com piscina Isso pode não fiscalizar O órgão público? Pode? O paciente Está lá atrás De comprar Insumos Isso parece que um órgão Fiscalizador Não fiscaliza Só quer fiscalizar O que? O funcionário público? Só serve para isso Parece aqui em Guajara Infelizmente Outra coisa Vou falar um pouco também Sobre os técnicos de enfermagem Estão sobrecarregados Não tem local adequado Para o repouso deles Não tem material Falta segurança Naquele hospital Quantas vezes Já fomos agredindo Fisicamente E emocionalmente O paciente chega lá Por falta de material Que é de nós lá Eu trabalho há 13 anos No hospital Eu tenho autonomia Para falar o que eu já vivi ali Por isso que eu estou falando Que não é mentira não Outra coisa Eu falo também Pela classe A gente com a gente Com a gente de saúde Sem condições Estão pedindo A gente com a gente de saúde Estão querendo melhorar Estão estudando E não tem horário flexível O 14º salário Que a gente não tem Que poderia muito bem ter Que o Porto Velho tem Então várias políticas Que tem que ter Aqui em Guajara Para melhorar A situação Tanto da comunidade Da população Como dos servidores Agradeço aqui Querida senhora Cíntia Para fazermos a palavra Só para relembrar O que o Holmes falou Tudo começou com Dessa casa aqui Resolveu favorecer Algumas classes da saúde Os médicos Os dentistas Os médicos fisioterapeutas E os médicos fonodiólogos Em detrimento De todas as outras classes E ao longo dos anos Foram se fazendo Pequenos golpes Na legislação Sempre favorecendo a eles E nunca as outras classes Não só a enfermagem Como também a psicologia Assistência social Enfim Uma gama enorme De profissionais Que estão à frente Do serviço de saúde Levando literalmente Na cara Quando o paciente Chega lá A grávida Chega lá no porto Você está Lindamente Prescrevendo Sufato ferroso Para ela Porque é preciso Para poder você Prevenir Uma anemia Mais grave Na grávida E ela fica Irritada com você Ela fica alucinada Com você Porque você está Prescrevendo para ela E ela não tem onde pegar Porque ela não tem Geroso Anos passados Eu sofri ameaça de morte Dentro do posto de saúde Fiz um BO Avisei a minha supervisora Não me perguntaram nem Se eu estava bem Descobri depois Que o cara Que me fez ameaça de morte Era simplesmente Alguém procurado Por homicídio Meus gestores Fizeram alguma coisa Por mim Colocaram um vigio No nosso posto Se eu tivesse morrido O que tinha acontecido Não Eles iam na TV O prefeito Iam na rádio Iam dizer que sentiam Muito pela minha morte Achei Vou falar pela enfermagem Que além de não ter Um reajuste salarial Ainda tem sido Cada vez mais sobrecarregada Que nem o outro O colega enfermeiro Acabou de falar Enfermeiros Ficam no hospital Inteiro Sozinho Supervisionando Os técnicos E prestando assistência Na pediatria Na clínica média No pronto-socorro E no centro cirúrgico Um enfermeiro só E ainda não querem Liberar a escala de extra Para outros profissionais Poderem ajudar Enquanto isso A população Fica simplesmente Descoberta Dentro do hospital E assim Essa audiência pública Ela é para ter encaminhamentos Eu acho que o principal Encaminhamento aqui Tem que ser essa casa Para ficar aprovando O projeto na surdina Que beneficia Ele sabe De que eu estou falando dele Que beneficia Que beneficia Pessoal Boa noite mais uma vez A gente está apresentando As nossas indicações Tanto para os gestores Como para os órgãos de controle Mais uma vez A gente vai Apresentá-las aqui Para a audiência pública Para que esse documento Faça parte também Dos documentos Dessa audiência pública Eu sou farmacêutico Trabalho aqui No Moxarifado E a gente faz parte Também da equipe Que está em greve Nós apresentamos aqui Alguns itens Que a gente Solicita que seja Acatado pela Assembleia Que a gente vai Solicitar uma aprovação Porque a gente está Em assembleia E que seja Encaminhado aí Para os órgãos De controle Fiscalização E o Executivo Municipal Pois bem Uma síntese Do que foi falado aqui Se resume nesses itens Situação precária Nas condições físicas Estruturais E sanitárias Do ambiente de trabalho Essa é uma realidade nossa Ausência de uma política De saúde do trabalhador E da trabalhadora Ou seja A gente precisa De aplicação no município De uma política De saúde do trabalhador Falta de uma política De valorização salarial E de reposição De perdas inflacionárias Que ao longo desses anos A gente não teve Reposição de perdas inflacionárias Servidores Há mais de 13 anos Sem aumentos Em suas remunerações Salários base Há mais de 13 anos 13 anos, 5 meses E não sei quantos dias A gente está até fazendo Um calendáriozinho já Sobrecarga de serviços E atribuições Pelo quadro incompleto De profissionais Como os colegas aqui Que muitas vezes falaram Uma série de categorias Está com o quadro incompleto E isso sobrecarrega Os serviços E a gente trabalha mais E recebe menos E a qualidade do serviço Ela decai A gente trabalha mais Adoece mais Precisa ter mais vínculos Pô, o enfermeiro Ele tem que ter Vínculo em outros municípios Para poder ter um salário Minimamente digno Então a pessoa chega aqui Morta Pregada E isso é condição de trabalho E essa situação De precariedade Recai sobre o usuário Servidor estressado Servidor que não tem A condição decente Para poder fazer o atendimento E isso é essencial Os colegas aqui da mídia Às vezes a gente precisa Fazer esse registro Estão veiculando Que os servidores Estão reivindicando Qual a reivindicação desse? Ah, ele só quer O aumento do salário Ora Como ele só quer O aumento do salário Salário é Fator de dignidade A gente não tem Que medirar salário Então Aos comunicadores Que estão aqui Por favor Não façam isso Isso é um desrespeito A gente Salário é dignidade É trabalho decente A gente não está Só reivindicando salário Também salário A ausência de um plano De carro, carreira e salários Como já foi colocado aqui E o secretário Manifestou já Sensibilização Para fazer esse plano Para finalizar aqui Os outros vídeos Já concluindo Cobranças e exigências Indevidas profissionais Excédio moral e percebições Escolha seletiva Para concessão De benefícios A determinadas Categorias profissionais Falta de discussão Debate Transparência Em critérios Para o aumento salarial Descrições obsoletas E defasadas Das atribuições profissionais A gente tem Que atualizar As atribuições De vários profissionais Que já estão Obsoletas Servidores se aposentando Com salário base Defasado Sem salário integral Nós temos servidores Livro superior aqui Que estão se aposentando Com 1.200 reais 1.300 reais Imagina só Você trabalhar 30 anos E aposentar com salário De 1.200 reais Por fim Atrasos recorrentes No depósito Dos pagamentos mensais Esse mês Me parece Que a gente já vai ter Atraso de novo No depósito salário Bem Mais algumas As questões Aqui para finalizar Pagamento das dívidas Devidas aos ACS Nós temos ACS Que estão Os que já foram Exonerados A prefeitura Está devendo Esse pessoal ainda Tem Essas pessoas Precisam ser pagas Celeridade Nos processos De salubridade A gente tem O processo de salubridade Mas a burocracia Está atrasando Muito isso Segurança aos servidores Como foi falado aqui E para finalizar Bem Nós discutimos Com o sindicato O seguinte É bom que Todo mundo Está aqui para escutar Nós temos servidores De nível fundamental Que ganham Um salário mínimo De nível médio Que ganham Um salário mínimo E de nível técnico Ganham um salário mínimo E de nível superior Tem os que ganham 1.200 1.300 1.500 E os 6.292 Que foi como Vamos colocar aqui Então o que a gente Está propondo Senhoras e senhores Há um gestor Que está aqui presente Que o prefeito não está Então o seu representante Douglas Secretário de Saúde Proposta por nível fundamental Saio Base 2.000 reais Secretário Para o nível médio técnico 2.500 E para o nível superior 6.292 Como ganham As outras categorias É pelo menos isso Então Esse é o recado Que a gente quer colocar aqui Aproveitando essa oportunidade Para que a população De Guajara Mirim Veja qual é a situação atual Da nossa condição De trabalho E de falta de dignidade E de falta de respeito E de anos de humilhação Servidores desse município Obrigado Convidar a fazer outra palavra Na pergunta Será Laura? Boa noite a todos Meu nome é Laura Eu estou como enfermeira No Carlos Chagas Eu quero falar sobre dignidade Dignidade da pessoa humana Que nós como profissionais De saúde Todos nós Que se formamos Estudamos para isso Nos qualificamos para isso Nós fizemos um juramento Como foi dito aqui A prestar um serviço A zelar pela vida do outro Mas também nós não podemos esquecer Que nós somos cidadãos E esse mesmo SUS Que nós prestamos o trabalho A gente também precisa dele E é isso que mais Deixa a gente assustado Porque a gente sabe a realidade No município que a gente vive Eu tenho um problema cardíaco E fiz uma cirurgia Há uns meses atrás Onde a minha própria cardiologista Ela falou para mim Você não pode passar má Em Guajaramirim Porque se você passar Você morre Ela falou na minha cara isso E aí eu falei E aí onde eu fico Porque eu trabalho e moro lá Eu fui mandada para outro estado Para fazer uma cirurgia Daí tudo bem Porque tudo pelo SUS Está certo Está tudo legal Só que aí A gente para para pensar No mínimo E aí eu penso Nas minhas gestantes Que chegam para fazer pré-natal E não tem dinheiro Para pagar um ultrassom Verdade E aí eu penso Que eu não tenho nenhum sonar Para escutar O BCF das crianças E eu sou mãe Eu sou mãe Antes de profissional Eu sou mãe E isso dói na gente Como profissional também Eu entendo As dificuldades Do senhor secretário Que ele assumiu recentemente Não estou aqui eximindo ele Das responsabilidades dele Mas isso vem de hoje Isso já acontece Há muito tempo Eu tenho seis Vou fazer sete anos Nesse mundo em cima E eu vejo Crianças morrer Eu vejo mães morrer Eu vejo pais de família morrer E isso não é culpa Do funcionário Porque o que adianta Ter um funcionário Se eu não tenho O material Para poder salvar uma vida Eu trabalhei no regional também Durante três meses E eu vi os meus amigos Receberem promotores Seja lá quem for Para fiscalizar Mas ninguém te perguntar assim Você tem onde você repousar? Você tem o seu alimento Do seu plantão Para você poder cuidar De outras pessoas? Ninguém te pergunta isso Tá? Te pergunta Se você está fazendo Se você está fazendo Seu serviço corretamente Pergunta Se você está cumprindo A sua carga horária Tá? Que a minha é 40 horas Eu tenho que estar lá As 40 horas Mas eu sei Que tem muita gente Que não faz 40 horas Mas isso vai na consciência De cada um Entendeu? Mas eu acredito Numa saúde melhor Para Guajaramirim Eu não sou de Guajaramirim Mas eu amo essa cidade Tá? Então a gente tem que lutar junto Tá? A população Junto com os servidores Porque todos nós Precisamos do SUS E se o SUS vier a acabar Quem morre é o pobre Não é o rico não É o pobre Tá? Porque nós Da classe mais baixa Que precisamos de saúde E que passamos mais necessidades Obrigada Boa noite a todas e a todas Eu gostaria de me apresentar primeiro Eu sou médico especialista É? Sou? Não, você é motorista Cara, eu sou o especialista Que leva As pessoas que fazem o exame Eletro Ultrassom Todas as especialidades É eu e meus colegas Que transportam E o que nos revolta É que o nosso contra-cheque É colocado em cima da mesa Do senhor prefeito Junto com o senhor secretário Pra dizer que nós estamos Ganhando muita diária Quanto custa um especialista Desses que falam? Quanto que custa Um especialista aqui Um cardiologista Quanto que sai Por gentileza aqui Quem de medicina Quanto mais ou menos É o valor de um cardiologista aqui? 40 mil reais Ele paga 6 motoristas Pra fazer o transporte Da regulação Fora da urgência e emergência Eu acho que ele não gasta isso Durante o mês Não gasta 30 mil reais Nesses valores E lá é todas as especialidades E nós É que transportamos A vida de vocês Porque dificilmente Vai um médico Numa ambulância Vai o motorista E quem? O técnico Às vezes o enfermeiro Não é isso? O médico é quando o negócio Está bem avançado E nós somos desprestigiados Ah, porque ganha demais Vão enfrentar essa estrada São especialistas nessa estrada Conhecem cada buraco Dessa estrada Mas eles nos tratam Com desrespeito Nós quebramos as ambulâncias Nós quebramos os veículos Somos pés de chumbo Mas Nós quebramos as ambulâncias Nós quebramos as ambulâncias E a gente não se tratou O que é isso?